Oi, oi gente! Tudo bom com vocês, meus amores? Espero que sim! Começando mais um vídeo aqui para o nosso canal. E o vídeo de hoje vai ser mais que especial. Hoje é Natal, minha gente! Chegou! Chegamos! Mais um ano de muita, muita vitória. Deus no comando de tudo, Deus no barco, Deus no controle, nós estamos aqui de pé para dizer que Deus é bom, Deus é fiel e tudo Ele pode, gente! Eu estou muito feliz, estou muito feliz, muito feliz! Hoje eu estou chorona, tá certo? Então peço que vocês me entendam aí, tá bom? Mas desde já, peço para vocês aí deixar até o joinha, tá certo? Se inscreve no canal, quem não for inscrito, ative o sininho, meus amores, para quando eu colocar vídeo, você saber aí que eu coloquei vídeo novo, tá certo? E também me sigam lá no Instagram, que eu vou deixar passando aí embaixo, que é Marisa Silva. Então bora me acompanhar! Hoje, como eu falei, é Natal, então já está de noite, já resolvi gravar para vocês, desejar um Feliz Natal, uma virada aí de ano maravilhosa, que o Senhor Deus ele venha entrar no nosso lar, organizando, arrumando, fazendo o querer e a vontade dele em nossas vidas. Deixa eu ajeitar aqui, que essa menina está com medo. Passa o nome do sofá, não! Então é isso, gente! Júlia já está tomando banho, Larissa já está tomando banho para se arrumar, porque hoje a gente vai sair, a gente vai numa pizzaria, né? Um restaurante. Então eu vou levar vocês junto comigo, tá certo? Tudo que eu fizer, vocês vão estar juntinho comigo, certo? Aí, como eu disse a vocês, que a minha está tomando banho já aqui, então eu vou organizar aqui, porque eu fiz hoje um bolo, gente, ó. Botei até aqui, ó. Daqui a pouco, mamãe, peraí! Essa menina é uma benção, gente, direto! Aí fiz aqui o bolo de chocolate hoje para a gente lanchar e também abri o panetone, né, gente, ó. E minha irmã presenteou as minhas filhas hoje, ó, com esse... Que delícia, gente! Nunca tinha experimentado pão de mel, de chocolate. Aí já está aberto o que a menina estava comendo, ó. Que delícia, minha gente! Então é isso, gente! Eu vou... Gente, eu gostei não, gente! Laura está dizendo, gente, eu não gostei não! É realidade, enfim, né, gente? Então vou arrumar aqui, gente, essa cozinha aqui, que está uma bagunça, tá certo? Bora me acompanhar, gente! Sim, gente, eu não fiz nada aqui. Como eu disse que eu vou passear com as minhas filhas, geralmente no Natal, esse já é o terceiro ano que a gente vai para essa mesma pizzaria e restaurante, né? Então eu não faço nada no Natal, tá bom? Eu faço um bolinho, aí compro um panetonezinho, a gente come aqui e vai sair, sabe? Ai, por isso que eu não fiz nada hoje, fiz tudo normal, né? Tudo normal, só vou lavar aqui os pratinhos e agora ano novo não, ano novo é diferente, né, gente? Ou vou fazer uma ceia aqui em casa ou eu vou para a casa da minha mãe. Mais provável lá para a casa de manhã, né? Porque a gente tem que passar com a nossa família, é uma data muito especial, então eu pretendo, misericórdia, me perdoe aí esse barulho, tá? É a Laura ajeitada, hoje ela tá, viu? Ah, enfim, eu vou, talvez eu vou para lá ano novo, tá certo? Então é isso, gente, vou lavar esses pratinhos aqui, me acompanha aí, tá bom? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Prontinho, meninas, deu uma organização aqui na cozinha, como vocês viram. Não fiz muita coisa aqui na cozinha, porque essa semana já fiz uma faxina aqui. Essa semana não, gente, ontem fiz uma faxina aqui, né, para virada do ano, né, tudo limpinho e organizado, tá aqui em casa. Olha, tudo limpinho, fogão limpinho, tudo organizado. Minha sala também tá tudo ok, só vou forrar aqui o sofá, ó, que Laura tirou. Ó aqui, ó, como se encontra hoje a almofada, tá vendo? Mas tá tudo ok, a gente tava assistindo o filme agora de tarde, deixei ali, para poder organizar aqui a casa. Então é isso, gente, bora me acompanhar, que eu vou arrumar aqui, forrar o sofá, dar uma barriguinha no chão e me arrumar. Porque Douglas já ligou e já disse que já estava chegando, porque hoje ele foi trabalhar. Então ele já estava chegando para a gente se organizar, botar roupa de Natal, né, a melhor, eita, que sensação. Natal, ano novo, é uma sensação de paz, para mim é uma muita alegria. Minha família, tudo com saúde, tudo bem. Então é isso que é o mais importante, meus amigos, familiares, né, gente. Esse ano que passou foi um ano muito difícil, então é um privilégio chegar até aqui, né, é Deus em nossa vida. Então bora lá, né, vou organizar aqui para a gente. Júlia, como eu expliquei, já estava tomando banho, só vou dar banho, Laura, e tomou um banho, vai esperar meu marido. Júlia, como eu expliquei, já estava tomando banho, vai esperar meu marido. Prontinho, gente, deixei tudo limpinho, organizadinho, tá vendo? Isso era para forrar mesmo o sofá, botar as almofadas ali, que Laura tirou. Porém, está tudo organizado e tudo limpinho, gente, que eu já fiz minha faxina, já coloquei minha árvore de Natal, tá bom? Não fiz vídeo, porque eu estou voltando agora. Aí não tinha como fazer vídeo, tá bom? Mas estou de volta aqui, tudo limpinho e organizado. E agora vou tomar meu banho da banho Laura, vou mostrar para vocês a roupinha dela de Natal, que eu comprei para elas, e a minha também. Eu creio que o Júlia já está arrumada, né, que ela já tomou banho, está lá em cima se organizando. Agora vou tomar banho da banho Laura, certo? A Douglas já chegou do trabalho, vai tomar banho também para a gente poder ir. Vim aqui para cima para pegar a roupa de Laura, aí vim mostrar para vocês também a roupinha das meninas. Aí essa aqui é a roupinha de Laura, comprei para a Laura, eu gosto de comprar igualzinha, de Laura. E Larissa está aqui, a Júlia está pedindo o cabelinho dela, olha como ela está linda, né, mamãe? Aham. Pronto, gente, essa aqui é a roupinha de Laura, e essa aqui, gente, é a de Júlia, com essa blusa aqui, ó. Era para ano novo, né, mas ela está botando agora, mas está bom. E essa é a de Laura, junto com essa aqui, eu vou pegar a minha agora. E essa aqui é a minha, gente, roupinha simplesinha, mas porém eu amei. É uma calça, aí aqui ela tem um elásticozinho, está vendo? Sim, é uma calça, e essa aqui é a blusa. Achei tão bonita essa blusa. Aí pronto, eu vou tomar banho agora, daqui a pouco eu volto já arrumadinha, já prontinha para a gente sair, tá bom? Tomei um banho, dei banho Laura, aí eu vou ter essa camisolinha por enquanto, que eu vou me arrumar por último. Primeiro eu vou arrumar a Laura, está a roupinha nela aqui, Júlia está arrumando Larissa. E por último eu boto minha roupa, porque é difícil eu botar a calça, viu, minha gente? É complicado. Agora eu vou piquei o cabelo de Laura. Eu vou piquei o cabelo de Laura. Eu vou piquei o cabelo de Laura. Olha gente, que coisa mais linda. Que coisa mais linda, mamãe. Que linda, gente. Toda amostrada. Pensei, viu, está parecendo um pinto no lixo, né? Né, Laura? Uhum. Dá aqui um oi para as meninas. Oi, gente. Amostra a tua roupinha a elas. Amostra a tua roupa. Amostra o teu sapatinho. Olha, gente. Teu pisante. Olha. Vai dizer o quê? Vai dizer o quê para as meninas? Feliz... Feliz Natal. Feliz Natal, gente. Né, mamãe? Pronto. Gente, eu já arrumei Laura. A Júlia está aqui arrumando Larissa, botando o sapato. Quando ela estiver toda arrumadinha, vou mostrar elas três tudo arrumadinha, tá certo? E agora vou cuidar de mim, né? Vou me arrumar. Não vou fazer make, gente. Pois hoje eu não estou afim, não. Pode ser que eu faça no ano novo. Vocês sabem que eu não sou muito para esse negócio de make, não, né? Aí eu vou... Nem batonzinho eu vou colocar. Normal. Eu só vou botar minha roupinha. Eu comprei um tênis que foi para Natal e Ano Novo. Comprei só um par, que é para Natal e Ano Novo. Só que eu estou pensando em botar uma percatinha baixinha. Ano Novo, aí eu posso botar o sapato. Sabe? Eu já vou botar uma percatinha baixinha. Sandalinha baixinha. Certo? Então, bora lá. Quando a gente vai prontinha, eu volto aqui. Fim arrumada, gente. Aí esse aqui é o meu lookzinho de Natal. Ó. Bem basiquinho, bem bonito. Achei muito bonito, muito elegante, né? Eu gosto mais de um shortinho, então resolvi comprar uma calça. E essa blusa, olha atrás como ficou. Está vendo? Olha aí. E a blusa foi essa aqui. Ela tem esse zipzinho aqui, ó. Aqui pode abrir mais se quiser, mas não gosto não. Está bom assim. A blusa já é pequenininha, né? Já é curtinha. Você tirando a botana aqui, que é só Jesus, né? E agora, meus amores, vou pedir meu cabelinho. Já lavei hoje de manhã, tá bom? Já lavei meu cabelo hoje de manhã, então só vou dar uma olhadinha nele e colocar creme, né? Cheio meu cabelo de creme. E pronto. Estou pronta para o Natal. O importante é amor, paz no coração, alegria, ser feliz, se divertir. Esse que é o mais importante. E esse é o clima do Natal. É a paz, o amor. Entendeu? Então, aqui eu já estou aqui. Eu com muito amor no coração. Amo meu próximo, amo a minha família. Amar meu pai, minha mãe, minhas irmãs, minha família. Meu esposo, minhas filhas, todos vocês aí de casa. Então, está tudo certo. Bora lá cuidar, né? Olha, gente. Ficou melhor, não foi? A gente achou melhor botar o tênis. Mãe, bota o tênis. Aí, ó. Aí. E aí, o que é que vocês acharam? Ficou melhor? Eu também achei bem melhor. Bem mais bonito, né? Bem mais chique, ó. Né? Gostei. Agora, bora lá para esse cabelo aqui, né? Está bem, bem caminho andado, né? Porque ele já está lavado, está limpinho, está hidratado. Ele não quer guerra com ninguém. Né, meus amores? Então, bora lá cuidar, né? Estou pronta, enfim, ó. Ele deu uma ajeitadinha no cabelo. Como eu disse a vocês, já estava já limpinho, já hidratado. Então, estamos prontas. A Júlia está ali, ó. Oi, gente. Tudo bem? Larissa está ali. Oi, gente. Oi, gente. Oi, gente. Oi, amor. Então, é isso, gente. Já estamos prontas, já. Tudo organizado. Nós está ali, se ela não manda. Oi, Dela. Oi. Então, é isso. Bora lá, né? Bora lá, que a gente já vai. Não, como eu disse a vocês, não fiz sobrancelha. Não vou pôr maquiagem, nada. Vai ser assim. Simples, como eu gosto, né? De vez em quando eu quiser botar uma maquiagem, pode ser que eu coloque no ano novo. Aí, beleza. Mas eu já estou querendo ir assim, tá bom? Eu disse a vocês, o sapato vai ser esse aqui mesmo, né? Então, pronto, gente. Quando eu for para pegar o Uber. Aliás, não vou conversar com vocês. Eu falo com vocês lá, quando a gente chegar. Feliz Natal. Feliz Natal, Duda. Feliz Natal, gente, para vocês. Que Deus lhe dou um amor para vocês. Amém, amém. E, Laura, dá Feliz Natal as meninas de casa? Feliz Natal. Feliz Natal. Vai, dá Feliz Natal as meninas? Vou, vou, vou. Feliz Natal. Será que o Papai Noel vai deixar o presentinho ou ele vai esquecer agora desse ano? Gente, eu pedi também a restar. Coisa linda. E é o kit de tudo vermelho. Então é isso, gente. Bora, cuidado. Bom, meus amores, já chegamos aqui no restaurante. Aqui, as meninas correm para onde? O brinquedo aqui, gente. Aí, vê como é lindo. Aqui, eu achei tudo, é tudo rústico as mesmas. Vocês dão para ver, né? Achei lindo. Eu amo essa, essa, essa pegada rústica. Aí, vou virar a câmera para vocês verem a minha subricana ali. Olha, gente. Júlia, Laura, Larissa. Laura, Laura, mamãe. Vai para a bolinha ali, ó. Vai. Vai para lá, para a bolinha. Ó, gente. Ó o Pocotão. Isso é muito pequeno para tu, menina. Meu Deus do céu. Olha, tá vendo? Laura tá ali. Ai, tá acabando de chegar, minha gente. Ela correu logo para cá, ó. Ó. Nasci. Nasci no Goi. Menina, isso é de menino, menina. Pelo amor de Deus, sai daí. Tem que botar a fichinha. Para jogar. Então, é isso, gente. Elas não estão aqui brincando um pouquinho, ó. E eu vou lá para dentro. Aí, eu achei tão bonito. Todo ano. Esse é o terceiro ano, né? Que a gente vem para essa mesma restaurante de pizzaria, né? Mas, ele deu uma reformada. Esse ano, ele deu uma reformada. Aqueles negocinhos que as crianças brincam, era aqui, ó. Tá vendo? Ai, mudou. As mesas também eram assim. O estico tá lindo, não tá, gente? Bom, gente. Chegou nossa pizza. Estamos todas com fome, né, Júlia? Né, Laura? Laura tá aqui, agitada toda, minha gente. Pelo amor de Deus. E corre pra ali, pra aquele brinquedo ali, ó. Misericórdia, meu Deus. É uma agitação. Ai, tá agoniada aqui, menina. Ai, tá aqui. A gente pediu de três sabores, né? Esse é o de queijo, calabresa e frango. Bom, agora a gente vai comer aqui. Bom, agora a gente vai comer aqui. E o que chegou aqui pra gente foi esses bolinhos de queijo, gente. Que é uma delícia. E batatinha. Já terminamos aqui, já de comer a pizza. Tava uma delícia. E agora pegamos esse bolinho de queijo com batatinha. Gente, chegamos em casa. Já faz um tempinho, já. A gente tava colocando as meninas pra dormir. A Pedra já tá colocando a Laura pra dormir agora. Só dá falta a Laura, que eu deixei de dormir. Tô super cansada. Porque já é estudando a Laura, porque já é 11 horas. Vai dar meia-noite. Então, elas são acostumadas a dormir cedo, né, gente? Ela já foi tudo dormir. Foi maravilhoso. Não mostrei mais nada lá. Porque meu celular tava descarregando. Aí, agora, deu uma carguinha pra vir conversar com vocês. Certo? Aí, gente. Gente, a gente comprou os presentes dela, né, do Papai Noel, né? Porque elas... Assim, né? A gente sempre disse a ela que o Papai Noel existe. Já tem esse negocinho aí, né? Que o Papai Noel vai dar o presentinho delas. Enfim. Aí, a gente comprou... É... Larissa pediu um air fry, um liquidificador. Júlia também, um kit de cozinha. Laura pediu uns negocinhos de massinha, sabe? Aí, a gente comprou tudo o que elas pediam. O Papai Noel vai deixar meu prazer que vai. Aí, agora, o Douglas foi colocar a Laura pra dormir. Aí, eu disse a ele. Vou falar aqui com as meninas. Pronto, descer. Tu traz os brinquedinhos pra gente botar aqui embaixo da árvore. Pra amanhã, de manhã, quando elas se acordar, elas vê. Ai, gente, eu quero ver a reação delas. Eu acho tão emocionante. Eu, quando era criança, minha mãe fazia sempre isso comigo. Só que minha mãe não colocava na árvore. Ela colocava na cama. Então, quando eu acordava de manhã, eu ficava surpresa com a boneca. Então, isso foi passando, né, de geração em geração. Então, eu gosto de fazer isso com as minhas filhas também. Então, eu vou fazer. O Douglas vai estar colocando ela pra dormir. Quando ele decide, ele vai trazer os presentinhos dela. E a gente vai colocar aqui na árvore. E amanhã, eu mostro pra vocês a reação dela, certo? Bom dia, gente! Me acordei com as meninas. Me chamando, dizendo que o Papai Noel trouxe os presentinhos delas. Eu nem vi. É, o Papai Noel trazendo. Mas, a gente tava tudo dormindo e ele trouxe, gente. É aqui, ó. Ó, os presentinhos delas. Deixa eu mostrar pra vocês. Elas foram correndo lá pra cima. Mostra, Júlia. O teu? Esse é o meu. Aí, ele botou o nomezinho, ó, gente. Ó, que bonito. E aí, olha o meu. Olha o meu nome. Então, eu recebi esses presentes quando eu era criança, né? E agora, pode ver. Eu ainda tô dormindo. Aí, elas me acordou. Abre. Elas me acordou, dizendo que o Papai Noel colocou o presente. Vou mostrar a Laura muito, porque a Laura tá de calcinha. Tava tudo dormindo. Tô ainda com sono. Mas, aqui, ó. Olha, Larissa. Mandou pra tu também, Larissa. Eu vou brincar. Ah, vem pra ver o que é. Tem que abrir. Que coisa linda. Olha o suquinho. Tudo, ó. Canudinho. Que lindo, minha gente. Olha a minha carrinha de tudo. Olha o outro. E esse daqui não cabe nada. Que lindo, gente. Lá pra lá, não veio a Marcela. Deixa eu mostrar lá, menina. Ó, as Marcela. Não tô mostrando ela direito, porque ela achou de calcinha. Acabaram de acordar. Olha o amarelo. Ó, amarelo. E o roxo? Ó, a gente é bem ocupada. De negocinho pra colocar, ó. Um bichinho de bichinho. Pera aí. Olha o meu. De Laura, de Larissa. Ai, gente. Dá loucura. Daqui a pouco eu volto. Quando tiver tudo organizado aqui, tá bom? Dura, tá bom. Bom, gente. Vocês viram aí. Não foi a alegria delas? Com o brinquedo. Que Papai Noel, né? Mudou pra elas, né? E agora eu vou fazer um cafezinho. Nenhuma quer tomar café, viu? Por conta dos brinquedos. Mas eu vou fazer, né? Vou fazer, né? Já tá prontinho. Tem aí bolo de ontem. Vou virar a câmera pra vocês verem. Fiz o bolinho ontem. Ontem, à tarde, pra gente lanchar. E sobrou. Tem esses pãozinhos de mel aqui. Que é uma delícia de chocolate. Aí eu vou botar aqui no pratinho pra gente. Tem ainda pão doce que Douglas comprou. E tem panetone. Então eu vou botar tudo aí no pratinho pra gente tomar café, tá bom? Tomamos café já, né? Agora elas foram tudo brincar. Foi trabalho pra elas tomarem café, viu? Aí agora foi tudo brincar lá em cima, né? Já tava brincando aqui, gente, com a massinha. No tapete. Já tava vendo o tapete todinho. Depois eu vou mostrar pra vocês. Mas eu já limpei já. Que a massinha é daquelas boas, né? Que não fica grudada, né? Porque tem massinha que é uma benção. Já comprei massinha aqui pra essas meninas. Que gruda e é uma benção. Pronto. Posso o cafezinho aqui, né? Tomamos café, graças a Deus. Aí o Douglas foi no mercado. Pedi pra ele, fiz uma listinha pra ele trazer algumas coisinhas, né? Pra gente fazer. Tô querendo fazer arrumadinho, gente. Não sei como é que vocês conhecem aí na cidade de vocês. Aqui é arrumadinho. Aqui é charque. E aqueles feijão macassa. Né? Macassá. Parece que é assim. Aí eu vou fazer um arrozinho branco simples mesmo. Uma farofinha. E vamos pra cozinha, né? Me ajudar aí nessa batalha. Vou organizar a cozinha. Graças a Deus a casa está em ordem. Tudo limpinho. Organizado. Porque antes de sair ontem, deixei tudo limpinho. E eu cortei e tá limpinho. Graças a Deus. Só vou levar ali os pratinhos após o café, né? E vou botar o feijão agora no fogo. E é rapidinho, gente. Porque esse feijão macassa, ele não demora, não. Muito no fogo, né? Ele fica no chute, ele fica mole. Entendeu? Então, o quê? É uns cinco minutos. É só chiou, já desligo. Então, vou botar o feijão. Vou botar o arrozinho no fogo. Bora, gente, vir acompanhar na cozinha. Ai, gente. Tomei logo um banho. Antes de começar a organizar aqui almoço. Fui tomar logo um banho, ó. Calor danado. Misericórdia. E o tempo, ele está abafado hoje, tá certo? E o feijão, gente. Eu já usei já desse feijão aqui, ó. Macassa. Tá bom? Por isso que ele tá pela metade aqui. Que eu já usei. Aí, peguei aqui, meninas. Olha. A panela de pressão. Vou colocar meu feijãozinho lá. Vou colocar o feijão todo. É meio feijão, tá bom? Aqui tem. Então, vou colocar. Coloca o sal. Ó. Aí, coloca o sal. Meia colher de sal. Pronto. Água. E vou levando por fogo, gente. Cinco minutinhos. Ou então, quando tirar, tá bom. Eu vou colocar também o arroz, ó. Água do arroz no fogo. O arroz que eu vou fazer é arroz branco, que eu gosto muito. Ai, gente. Um arrozinho branco. Eita. Eita. Com um... Como é que se chama, minha gente? Um feijãozinho, uma caça. Um arrumadinho. Com a farofinha. Coisa de nordestino mesmo. Coloquei o feijão já no fogo. Agora, eu vou pegar uma panela pra colocar a água do arroz no fogo. Deixa eu pegar aqui, rapidinho. Aqui, gente. Eu vou colocar água, sal. Vou colocar no fogo pra fazer o arroz. Gente, pra fazer a minha farofinha, é muito simples que eu faço. E fica crocante e uma delícia. Bem simplesinho. Já peguei aqui o sazon, tá bom? Peguei o sazon, peguei uma cebola. Não vou usar toda, não, tá, gente? É porque não tem meia, não. Aí, e um dentinho de alho, tá bom? Aí, eu vou descascar logo o alho, a cebola. Aí, eu vou colocar na panela. Vou deixar dourar. Aí, depois eu coloco o sazon. Uma pintadinha de colorau pra dar aquele sabor, aquela cor diferenciada, né? Que eu amo a cor na comida, né? Então, eu vou colocar um pouquinho de colorau por último, tá certo? E um pouquinho de margarina ou manteiga, na sua preferência aí, tá certo? Então, bora lá fazer minha farofinha simples e deliciosa. E um pouquinho de margarina ou manteiga, né? E um pouquinho de margarina ou manteiga, né? E um pouquinho de margarina ou manteiga, né? Tchau. Tchau. Farofinha ok. Prontinha. Ai gente, eu amo essa farofa que eu faço. Sério mesmo, viu? Não é porque eu faço, não. Não é me enganar. Mas eu amo essa farofinha, gente. Tão simples, mas fica tão assim, crocante, sabe? Uma delícia, uma delícia. Eu vou ter esse pratinho aqui, tá certo? Aí já escorri o arroz, o macarrão, é? Já escorri o arroz, vou colocar na vasilhinha. Vou esperar secar bem, né? Essa água que fica, né? Pra colocar no pratinho. E o feijão já desliguei aqui, ó. Vou cortar agora, achar que pica ela todinha, né? Como é arrumadinho. Então, leva a charque. Aí vou cortar, vou escaldar. Deixa ela fritar, bem fritadinha. Vou achar ela bem moreninha. Vocês vão ver aí, tá bom? E depois vou fazer o vinagretezinho, tá bom? Pra colocar por cima. Pronto. Coloquei agora pra escaldar a charque. Menina, tá muito calor, gente. É pra ir. Aí coloquei pra escaldar já a charque. E peguei aqui... Já chegou. Aí fui mandando ele comprar verdura, que tava faltando algumas verduras. Aí peguei aqui duas tomates. Vou pegar aqui uma cebola e coentro. Bom, vou lavar tudinho agora. Que ele acabou de trazer. Vou lavar pra picar. Bem picadinho essas verdurinhas. Pra fazer a nossa... Nosso vinagrete, tá bom? Bora lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Prontinho, meus amores. O almoço já está pronto. Olha aqui, meio arrumadinho. Eu faço desse jeito, tá bom? E fica uma delícia. Cada um tem seu segredinho, né? De temperar e fazer seu almoço na cozinha, tá bom? Então esse é meu arrumadinho, que eu amo. Minha família também adora. E aqui um arrozinho branco, tá bom? E aqui eu tô tomando aqui um vinho. Eu e meu esposo aqui comemorando nosso Natal, né? Mais um ano aí de muita paz, de muita vitória, conquista e felicidade, né, gente? Então por aqui tá tudo limpinho, ó. Bom? Tô mostrando logo pra vocês que meu esposo vai almoçar agora, tá bom? Eu não vou porque eu tomei café tarde, mas ele vai experimentar aqui. Tá certo, gente? Então é isso. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.